Queriam mesmo os pertences? Só os ouro, só e mais nada, dinheiro e mais nada. E entregar onde isso aí? Nós ir embora, ué. Mas tinha encomenda disso ou não? Não. Vale a pena essa vida aí, ô Igor? Vale mesmo, pô, porque quem que tá ganhando é o Bolsonaro aí, se o Bolsonaro ganhar, quem vai se ferrar é nós aí. Não tem emprego, não tem nada, o cara vai fuder com a nossa vida aí, ué. Então tem que agir antes que o Bolsonaro ganhe a eleição, é isso? Eu acho que depois que o Bolsonaro tá fudido aí, parceiro, até vocês mesmos aí, trabalhador, tá fudido. Tá certo, é o seu pensamento, do Iego. Ué, pensa dessa forma também? Sim mesmo, senhor. É sim mesmo. Tem que agir então antes das eleições, é isso?